Será que realmente está tendo promoções na Amazon Prime Day, já que hoje se iniciou o primeiro dia de promoções da Amazon? Bom, vamos conferir junto. Antes queria pedir o seu apoio, é claro, se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações, pois só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu like, é de graça e você me incentiva a continuar trazendo mais vídeos iguais a este aqui para o YouTube. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a Amazon Prime Day, seria dois dias de promoções aí, tanto 21 e 22, e hoje se iniciou aí essas promoções no site. Estarei mostrando para vocês algumas promoções que eu separei e achei mais relevante para estar mostrando aqui no canal. Bom, vamos lá. Primeiramente eu quero falar sobre o Playstation. Muitos de vocês aguardavam aí uma promoção bem significativa sobre o preço e o valor do Playstation 4, porém não teve. A promoção que temos hoje é o Playstation 4 Slim, com o bando do Ghost of Tsushima, God of War e Ratchet & Clank, por apenas R$ 2.499,90. Ou seja, R$ 2.500, esse preço seria preço de à vista. Semana passada já esteve bem mais em conta, saindo a R$ 2.400. Não sei se amanhã eles vão colocar alguma promoção do Playstation 4, porém até o exato momento este é o preço mais em conta que você encontra de console na Amazon, tá legal? Bom, continuando aqui, eu separei uma promoção bem interessante, que foi a melhor que eu encontrei, confesso para vocês, que é o jogo aí da Bethesda, o Doom Eternal, saindo por R$ 39,90, tá legal? Esse jogo é super bacana, porém ele diminuiu bastante de preço, por causa ele está, devidamente ele está disponível no pacote de serviço Xbox Game Pass, né? Eu não sei se isso influencia alguma coisa, porém ele está aí na promoção do Prime Day por apenas R$ 39,90. Você me pergunta se compensa? Realmente compensa esse jogo, ele não é um jogo velho, é o último jogo aí do Doom lançado, bem recente, tem pouco tempo e vale muito a pena ir. R$ 39,90 Outro jogo que eu separei também, que está na promoção do Prime Day, é o Ghost of Tsushima aí por R$ 149,00, este valor é preço também a prazo, você pode estar comprando ele a prazo até em 4x, lembrando que o frete é grátis para quem é Prime, Se você não sabe o que é Prime, é quando você assina ali o serviço por R$ 9,90 da Amazon e você tem direito a vários mimos aí, como assistir filmes e séries, ouvir música, tem muita coisa bacana, pesquisa aí direito aí que você vai ver que realmente compensa, além de você ter frete grátis em vários produtos da Amazon, tá legal? Outro também em conta que eu encontrei foi o Spider-Man Miles Morales, está saindo por R$ 155,00, este jogo é lançamento, esta é a versão de Playstation 4, tá legal? E está no preço super bacana, eu acho que eu vou deixar ele separado aqui também para poder estar comprando depois, R$ 155,00 aí, você vai economizar R$ 94,90 Bom, outro também que eu deixei separado foi o God of War 2018, o último jogo da saga, por R$ 50,00, lembrando que esses jogos que eu estou mostrando aqui, é jogos em mídia física, pessoal, não é mídia digital, então vale muito a pena caso você também seja que nem eu, que goste aí de colecionar jogos, R$ 50,00 God of War Temos também aqui o God of War 3 remasterizado, um grande sucesso do Playstation 3, saindo por R$ 50,00 também, tudo no Prime Day Outro também em promoção aqui é o The Last of Us Part 2 por R$ 149,00, este jogo aqui é mídia física, é recente lançado também E as lojas aí, americana, qualquer outra loja que você for comprar mídia física, ele está custando em torno de R$ 249,00, R$ 229,00 mais ou menos nessa faixa Então está numa promoção super bacana em mídia física aqui, R$ 149,00 Também você vai encontrar Uncharted The Last Galaxy Hits Esse é um jogo aí, tipo uma DLC estendida por R$ 50,00 também, está no preço super bacana, quase que não sai esse nome The Last of Us Part 1 aí, né, remasterizado, está saindo por R$ 50,00 também, super recomendo, jogaço, eu tenho ele também na minha coleção Bloodborne aí, está saindo por R$ 50,00 também, muitas pessoas não gostam desses jogos Playstation Hits porque a capa é vermelho Eu mesmo não ligo para isso, para mim o que importa é o jogo, eu compro, né, então eu não tenho isso não, muitas pessoas não gostam, não sei o porquê Uncharted também, 4 aí por R$ 50,00, vários jogos exclusivos por R$ 50,00, vocês estão percebendo, vale muito a pena Jogos lacradinhos para quem quer manter aí a coleção Gran Turismo aí também, Sport por R$ 50,00 também, vale muito a pena Horizon Zero Dawn, esse jogo ele foi dado gratuitamente aí, recentemente para os assinantes de Playstation aí Não só assinantes, né, mas para quem tivesse uma conta na Playstation, poderia resgatar ele Se você perdeu, está aí a oportunidade aí, o Complete Edition aí, né, saindo por R$ 50,00 Infamous Second também, está saindo aí por R$ 50,00, vários jogos, né pessoal, exclusivos aí por R$ 50,00, vale muito a pena Nion aí, o primeiro jogo também, R$ 50,00, esse não é exclusivo, mas é um jogão também, por esse preço vale muito a pena Eu separei também aqui, ó, que está em promoção da Prime Day, o controle sem fio do Xbox aí, o Carbo Black Tanto faz o branco quanto o preto, está saindo o mesmo preço aí de R$ 369,00, um desconto de R$ 130,00, tá legal? Vale muito a pena E um joguinho aqui que eu deixei separado também, é o Minecraft Dungeon Hero Edition, né É, inclui Hero Pass, está saindo por R$ 28,90, para quem curte aí, ou você quer dar de presente para o seu filho também R$ 28,00 Achei muito barato, é em 4K também, né, Ultra HD Para quem quiser aí, ó, totalmente português, R$ 28,00 E é isso daí, espero que vocês tenham gostado, mas eu acho que vocês não gostaram muito aí do Amazon Prime Day, né Não saiu muita promoção, principalmente para quem estava aguardando aí, consoles mais em conta, né Mas nem o Xbox Series S não abaixou, está o mesmo preço E o Playstation 4 também não teve desconto nenhum Só teve desconto realmente em alguns jogos, que foi esse específico que eu mostrei para vocês Lembrando que eu foquei mais na área de game É claro que a Amazon Prime Day, ela não é só para games, ela tem vários outros produtos E você pode também estar pesquisando, caso você queira, né Mas eu foquei mais na área de games e o que eu encontrei foi isso E é isso daí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Conto com seu apoio, inscreva-se em nosso canal, ativa o sininho de notificação Não esqueça de deixar o seu like também, isso ajuda bastante o crescimento do canal Eu sou o New Games, vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo Fiquem todos com Deus, até a próxima e valeu!